Resumindo o Avatar em apenas 5 minutos, Jake Sully, um ex-fuzileiro paraplégico, abre os olhos após sonhar que estava voando, que estava livre, mas ele acorda para a sua realidade, onde ele estava no planeta Terra, que está basicamente sem vida, muita tecnologia e muito pouco verde no planeta. Depois Jake Sully acaba sendo expulso de um bar após bater em um homem que estava sendo agressivo com uma mulher. Então ele é encontrado por dois homens que falaram para ele que seu irmão gêmeo acabou morrendo, e que ele poderia assinar o contrato do seu irmão, já que ambos tinham o genoma idêntico. Jake Sully entra no projeto Avatar. Após 6 anos congelado no espaço, ele acorda próximo ao planeta Pandora. Jake Sully assiste a uma aula de sobrevivência do Coronel Quaritch. Após isso, seus colegas mostram para ele o avatar do seu irmão Tommy Sully, que agora pertence a Jake Sully. Jake conhece a bióloga Grace Augustine, mas eles não se dão muito bem no início. Jake Sully se conecta no seu avatar pela primeira vez, ele acaba se empolgando e sai correndo. Ele se sente livre depois de muito tempo e acha incrível essa experiência. O Coronel Quaritch chama ele para conversar e diz para Jake que é para ele estudar os nativos chamados Navi. Ganhar a confiança deles e fazer eles se mudarem, já que os nativos estavam morando em cima do maior minério de Unobitanium. Uma pedra que vale muito dinheiro e que pode salvar o planeta Terra. Então os humanos estão ali só para destruírem outro planeta, tirando os recursos dele e cometendo o mesmo erro pela segunda vez. Jake Sully só queria suas pernas de volta, queria fazer uma missão bem sucedida e voltar para casa. Mas após ele se perder na floresta, ele é achado por Neytiri, uma nativa que leva ele para sua tribo, Omatikaia. Após ela receber um sinal da mãe natureza de que não era para matar Jake. Neytiri começa a treinar Jake Sully, ensinar seus costumes e seu idioma. Ele aprende a ser um deles, consegue domar o seu Banshee e se apaixona por Neytiri. Jake começa a gostar de tudo que está vendo e me diz, quem não gostaria desse planeta magnífico? Neytiri conta para ele sobre o grande Toruk Maktou, o cavaleiro da última sombra, que uniu vários clãs em uma época de grande tristeza. Todo povo navi conhece a história de Toruk Maktou, ele é uma figura lendária. Os alienígenas começam a se preparar com armas de fogo para irem pegar o minério. Jake tenta convencer a tribo para eles se mudarem, mas Neytiri vê isso como traição, já que Jake sabia disso o tempo todo. Jake e sua nova melhor amiga, Grace Augustine, são presos pelos Omatikaia. Os alienígenas começam a atacar a árvore que ficava em cima do minério. Eles matam muito dos Omatikaia. A mãe de Neytiri, em um ato de desespero, solta Jake e Grace, implorando por ajuda. O responsável pelo projeto Avatar desliga as máquinas onde Grace e Jake estavam conectados nos avatares, após descobrir que Jake estava traindo eles. Eles são presos, mas uma amiga de Jake, chamada Trudy, solta Jake e sua pequena equipe que se importavam de verdade com o planeta e seu povo. Graças a Trudy, eles conseguem roubar um helicóptero e levar as cápsulas de controlar avatares para bem longe. Grace acaba levando um tiro. Jake precisava ajudar sua amiga, então ele se conecta no seu avatar e acorda próximo ao local da destruição. Parecia um inferno, estava tudo destruído. Jake fala que às vezes a nossa vida se resume a um único momento insano. Ele monta em seu pequeno banshee e vai atrás do maior deles, que foi montado por Toruki Macto. Jake pula no animal e se conecta a ele antes que ele seja devorado. Ele, então, pousa perto de uma árvore sagrada onde os Omaticaya estavam. Todos ficaram chocados com o que ele fez. Ele é perdoado pela sua tribo e ganha a confiança de Nichiri novamente. Ele pede ajuda para salvar Grace, mas ela acaba morrendo. Jake e sua tribo voaram em busca de alianças. Muitos clãs responderam ao chamado de Toruki Macto. Todos estavam ao lado de Jake Sully para destruírem um mal maior. Após isso, Jake vai até a árvore sagrada e pede ajuda para Eiyua, a grande mãe. Mas ele não tem tanta fé e diz que provavelmente está falando com uma árvore. O coronel Quaritch lidera sua equipe para extrair o minério, mas eles são emboscados por muitos navi. Eles começam a atacar o exército dos humanos, mas eles não têm força o suficiente contra aquelas grandes naves com armas de fogo. Após uma grande batalha, os navis são derrotados. O banshee de Nichiri acaba morrendo e ela cai no chão perto do exército de Quaritch. Nichiri estava prestes a morrer até que todos os animais se uniram para lutar ao lado deles. Eiyua, a grande mãe, escutou Jake Sully e seu pedido de ajuda. Após eles derrotarem toda a força armada dos humanos, o coronel Quaritch entra em seu exo-esqueleto e vai atrás de Jake Sully. Ele ataca Nichiri, mas Jake chega a tempo para defender ela. Quaritch tenta destruir a cápsula onde Jake estava conectado em seu avatar, destruindo o vidro da cabine inteira. Jake fica sem ar, já que os humanos não conseguem respirar nesse planeta. Ele acaba se desconectando várias vezes, quase morrendo, até que Nichiri consegue matar o coronel. Ela encontra Jake e coloca máscara de ar nele. Após tudo isso, os Omatikai expulsam os alienígenas de Pandora e Jake comemora o seu aniversário em uma cerimônia onde eles transferem sua mente permanentemente para o corpo do Avatar. Avatar termina da mesma forma que o filme começa, com Jake Sully abrindo os olhos. Meu nome é Henrique Moraes e eu espero que vocês tenham gostado desse resumo. Muito obrigado a todos, vejo vocês no próximo vídeo.